GALERA GALERA Tudo bem com vocês? Tudo, nós estamos aqui de novo Presidente Costair Hoje é a parte 9, né Henrique? Aham, e como você sabe, gente Porque o vídeo vai ser muito legal A gente vai construir mais montanhas russas Que legal, Henrique É isso aí, né, gente? Vamos lá, né? É Se inscreve no canal Se inscreve no canal Aham, deixa o seu comentário Aí pra vocês se inscreverem Se vocês gostaram Gostou ou não gostou E sigam aí no meu canal Aí no meu YouTube E seguem lá, tá bom, gente? Como é a música, Henrique? Se inscreve no canal Eu vou falar agora Se inscreve no canal Pra ficar legal Se inscreve no canal Pra ficar legal Vai, vai, vai Se inscrevendo sem parar Escrita aqui na tela Nós vamos brincar Aê, vamos lá, né Henrique? Mas quanta gente, Henrique? Uh, esse aqui tá bombando É a montanha russa que a gente fez, né? É porque a gente fez Muito de fila Olha só Desce E para Aham, é só isso É só isso, né? Agora a gente tem que fazer o que hoje? Ó A gente já construiu Uma relação aqui É muito gigante, gente É muito gigante Essa também, né? Aham, aqui tem algum buraco daqui A gente tem que fazer um buraco, né? Aham, a gente fez algum buraco Se não, não dava certo, né Henrique? Aham, se não, não dava certo Vamos fazer outra montanha russa? Vamos fazer outra montanha russa Mas tem pouco espaço agora, hein? A gente vai fazer onde? Tem que fazer uma pequena, né? Não, tem que fazer uma grande Ah, grande, é Aqui, né? Lá de cá, né? Vamos lá, qual é a montanha russa que você quer? Aqui, a montanha russa Vamos lá Vamos lá, essas montanhas russas estão prontas Vamos escolher uma, né, Henrique? Vamos, vamos escolher uma Qual que você quer? Deixa eu ver Várias legais, né, Henrique? É isso aí Várias legais Ah, bebê, eu quero um desse Essa aqui? Aham Vamos lá? Vamos lá Vamos lá Legitão! Legitão! Vamos ver como é que a gente coloca ela, né? Olha, eu acho que vai dar aquele mesmo erro, Henrique, ó Ah, fé, agora sim Corra Você está de Parabéns! Oxi! Efi, tem uma coisa tão errada Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Aqui, ali, olha aí Olha aí Dois buracos! Você quer essa mesmo que você vai querer? É, mas eu tenho que ter buracos, pai Vamos virar primeiro ela, né, Henrique? De novo Porque aqui vai ser a entrada, né, Henrique? Aham Mas não dá Aham, tem essa daqui também, pai Você quer qual? Não sei Entroulei, qual é que você quer? Essa daqui mesmo Essa aqui, tá? Uhum Ó, então vamos lá Vamos ver onde é que vai ser os buracos, né? É, peraí, papai Deixa eu ver Uma coisa tão errada Olha, tem ali, olha São dois lugares Tá vendo aqui e aqui, tá vendo? Uhum Vai colocar essa mesmo? É, mas eu tenho que construir Tem que, tem que colocar buracos Vamos lá, vai Veja onde é mais ou menos, Henrique Aqui, olha o buraco, o que a gente vai fazer Já estou vendo a linha No meio desses dois Né? Uhum É Esses aqui, ó E esse daqui mesmo Como você quer fazer lá mais pra cá? Não sei, papai, eu não sei Mais pra cá? Eu não quero mais pra cá Eu quero aqui, ó Aqui mesmo? É Eu não lembro, Henrique, ó O porrequim tá grande, viu? Aqui, né? Hã? Ó, gente Isso tá bom? Aham, é, porque o meu pai, ó O meu pai, ó O meu pai, que tá muito gigante Ou aqui? Ai Não, é isso É isso aí Esse é o meu lugar, né? Uhum Parabéns Então, vamos lá Vamos ver aqui Eu vou ver quem tá fazendo buraco, né? Aqui Aqui, ó Aham É isso aí É, mas não dá Terrinho Tem que ser um buraco ali Lá daqui E no meio Daqui Tá Aqui, ó Aqui, ó Isso é tudo o que eu desejo Temos que ir lembrar Como é que faça Aqui Um buraco bem E aqui, né? Bom, vamos tentar botar ela agora Uhum Olha, a montanha-rosa Deve ser Essa daqui Isso daqui? Aham É legal Bom, vamos ver Vamos ver o o o o o o tudo bem menos o 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 tá aí vir ven Mais pra cá Mais pra cá Ainda ficou faltando, né? Vamos lá, vamos ver, né? Ainda não dá, né? Ainda não... Vamos aumentar mais o buraco, hein? Vamos lá Aqui, aqui É aqui que tá precisando E aqui também, né? E agora vai, né, Niki? Uhum Qual é a montanha russa? Essa? É Gira, ela De novo É Pronto E agora? Não, ainda não dá É porque é aqui Ah, pai, tem que precisar mais embaixo E aqui também Muito mais embaixo, né? É, papai Tem que ter mais embaixo, papai Porque o loop Esses aqui São muito grandes, pai Será que ela não sobe mais, ela? Não, ela não sobe Ela fica no chão mesmo Ela não sobe mais no nível, será? É, ela não sobe Ela não sobe Deixa eu ver Ninho Ninho Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Deixa eu ver Aqui É Uma coisa a mais, né, Niki? Não, tem que coisa a mais Ah, papai Dá pra lamentar ele Aumenta ele Vai Esse aqui que aumenta? Ah, meu Deus Deixa eu ver Que buraco é doente? Ah Agora vai nascer Agora vai, Niki Um buracão em nove, ó É isso aí Vamos lá, né? Ah Aqui é os brinquedos Os trenzinhos Agora Essas aqui, ó Montanhas russas Essa daqui, ó Imagina ela agora Pra ver Cadê? Não vai aparecer? Ah Deixa eu ver se tá certo Tá faltando alguma coisa Espera aí 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 Que mesmo? Ah, papai Eu já entendi Você tem que chegar Mais pra cá Tem que acabar mais Um buraco ali, ó Ah Aqui Que eu não entendi Ai, gente Gente, tá tudo animado Ó, eu queria tanto Desse brinquedo aqui, ó Desse brinquedo Eu queria tanto Desse brinquedo aqui, ó Papai Ih, é, papai Desse brinquedo aqui Que está girando Será que agora vai? Eu acho que agora vai Eu amei Comenta nos comentários, né, Rita Essa daqui vai ficar pra Pra o dez Pro décimo Na parte Décimo vídeo, né? Uhum Agora Será que agora vai? Agora vai, agora vai, agora vai Agora vai De novo Aqui, aqui Só um pouquinho Pra cá Aí Aqui, ó Pronto Aí Aê Finalmente Conseguimos, né? Agora Finalmente Agora a gente tem que fazer um caminho Aqui, né, gente? Uhum Pra o pessoal passar Por aqui Por baixo Será? Eu acho que vai É Porque tem um brinquedo super grande Que ele levanta assim Melhor por aqui, né, então, né? Ou é melhor por aqui, ó A pessoa que vem daqui, ó É por aqui Aqui por baixo não, né? Uhum Não Papai, ó Ele tem que ter testado, papai Vamos, vamos Vamos Coloca a câmera Tá bem, tá? Coloca a câmera Coloca a câmera Agora Coloque A Câmera Essa câmera, você quer? Eu quero olhar essa câmera, é E essa? É, mas essa daqui Essa daqui O que é isso? Parou Por quê? Não vai subir Why? Ai, ele tá voltando Ele tem de ré É Ei, papai É porque ele precisa Ainda mais aceleração Agora ele vai, né? Agora ele vai, agora ele vai Agora ele vai Vai passar do loop Vamos lá, vamos lá Passando do loop Passou pelo buraco Passou pelo buraco Passou pelo outro buraco Uou Uou Legal, hein? É que legal mesmo É isso aí Tá legal Não é, não vai? Ah Tá indo Tá sem gasolina Não, pai É porque tá travando a câmera Há Tá Yoda Eita Agora vai aparecer thế Vamos lá 马 Agora vai pra lá Agora vai pra lá Eita Eita Pra onde voou? startou Eita Assuo em cima Um Marilyn Isso mesmo Uou Uou Eu acho que ele vai de novo. Será que ele vai conseguir subir, menino? Eu acho que sim, papai. Ele vai conseguir subir, papai. Ele vai... É muito grande. É muito grande, pai. É muito grande. Você vai fazer alguma? Ele vai vir ré. Ah, não. Vire ré não. Não, não, não. Vire ré não. Não, 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 não. Vai, afastar o câmera, papai. Pai, abaixe a câmera. O que está acontecendo? Ele está indo em ré, gente. Tudo em ré. Pai, mas eu quero ver como é que aquele... Deixa eu ver aqui. Ah, pai, eu já sei. É porque o trilho ali está quebrado. Então, por isso que não pode é muito acelerador. Mas é o formato do Blue Team, que é assim mesmo. Aham, é. Tem um freio ali, né? Aham, tem um freio. Aham. É, tudo bem, então. Será que você já testou o brinquedo? Acho que não, mas eu testou... Testou o brinquedo. Terminou? Será que ele passou do teste? Ele passou do teste. E agora vamos ter que colocar mais tralha. Ainda não, né? Olha, está chegando o carrinho. Está chegando o carrinho. Será que as pessoas gostaram ou não? Ele vai subir de novo. Vai subir de novo. Parou. Parou. Será que as pessoas gostaram ou não? Vamos ver, né? Gostaram, Henrique. É, pai. É porque esse aqui vomitou. Esse aqui ficou... Ah, esse daqui ficou... Esse aqui, dois vermelhos e um verde. E um verde, né? É, as pessoas gostaram mesmo. Vai colocar esse mesmo, né? Aham, é. Vamos colocar agora. Sem teste. Sem teste. Sem teste. Parar o teste. Eu vou ter que parar o teste. Colocar a entrada. É isso aí, a entrada. E a... Saída! Acendi a entrada. Ah, não! Já entrou? Vai vira para a câmera. É alto, né? É, é muito alto. Tem que ser uma escada para descer. E aí, é isso aí, pai. Saída. É isso aí, pai. É isso aí, pai. Por aqui? Aham, é. Por aqui. Pesa curva, né? Por aqui. Que legal, hein, Niki? É. Pronto! Aí é a entrada. Agora, e a saída? E o seu pai? Que que é isso? Não, pai. Não dá. Não deu, né? Ah, não deu. Muito alto, né, Niki? Ah, tem que ser uma descida. Tem que ser uma descida! Por que que não está ainda descida? É. Pé, apague. Tem que descer, né, Niki? É, tem que descer. E por que que não está descendo? Desce no negócio! Ah! Ah, era assim, papai. Pronto. Tô. Agora é um, né, Niki? Agora é um, né, Niki? Acho que não passa, não. É por baixo do brinquedo, ó. É, não passa pro brinquedo. Não passa pro brinquedo, né? É. Deixa eu sair aqui. Será que dá pra sair por aqui? Acho que sim, acho que sim! Vai, 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 vai! Tenta, papai, vem! Tenta! Agora tem que ser pequenininho! Não dá também, tem que apagar aqui, ó. Vou botar mais pra lá, né? É, pai. É, tá! Como que que tu se fez? Deixa eu botar. Vamos lá, né? Uhum. Aqui a fila. Tem que ser pequeno, é isso, né, Niki? É, tem que ser pequeno. Ah, pelo cantinho, né? É. Vai que dá os dois? Acho que dá agora os dois. Tem que ser pequeno. Muito bem, né? Ei, não, pai, não colocou. Não colocou. Pronto. Agora colocou! Agora vamos ver a saída, hein? Ah! Aqui, ó. Olha! 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 Olha só isso, hein! É! Conseguimos! Anota agora aqui, ô! Pede o de funcionário! Pede o de funcionário, né? É! E, pai, ó! Existem aqui os caminhos, papai! Tu pode colocar lixeiras em um banco! Pode sim! Aqui tá bom! Que lindo! Aqui! Muito bem! É isso aí! Aí você quer o que? Cheiras em banco, né? Aham, lixeiras em banco! Aham, lixeiras em banco! Aham, lixeira! Ai! Ah! Deixa eu ver, deixa eu ver! O que que tem esse aqui? É isso aqui! Bancos! Aham, bancos! Ai! Tem um banco de barril! É! E... Bixeiras! Tá bem, né? É isso aí! Tá bom sim! É isso aí! Tá bom sim! Tá bom sim! Agora a gente vai ter que abrir um brinquedo! Eita! A gente vai ter que abrir um brinquedo! Eita! A gente vai ter que abrir um brinquedo! Aham! Mas agora... 5 reais! 5 reais! Porque 5 reais não... 5 reais pode! Mas... Mas... 20... 20 e 50 reais não pode! Porque as pessoas... As pessoas não vão ali! Vamos fazer mais um caminho aqui. Pra quê papai? Por que fazer mais caminhos? Vai só para aqui aqui! Ah! Então... Desculpe! Vou voltar para o outro não. Quer não? Tá aqui pra cá? Não Tá bom assim? Tá bom assim? Tá aqui pra cá? É, pronto Assim, ó Quer ligar aqui pra cá, não? Não Não, não quero Assim Onde vai? Oi Por que você tá colocando no caminho? Assim, ó Ó Ó, ó, ó Opa Muito bem, né? Isso aí, pra pessoa atravessar aí Isso Aí, tem como ficar mais largo também, ó Esse caminho, ó O cabelo gigante Tá vendo, papai? Vamos lá Legal, né? Tá legal, né? Isso aí, legal Tá bom, né? Não tem caminho, né? É, tem senso de caminho, sim Aonde? Caminho gigante Aí, muito bem E agora? Pai, coloca o caminho gigante Aqui? Coloca o caminho gigante, papai O caminho gigante É, pra cá É, pra cá É, pra cá É, pra cá É pra cá É, pra cá Eeei, que legal, né? Uhum. Pai! Ah, tá bom, é a duraça mesmo. Ok, tudo bem. Agora, pai, agora a gente tem que colocar as árvores. E precisa colocar os bancos pra poderem eles comerem os bancos de restaurante. Aqui? Olha, tem vários bancos. Qual é que você quer? É esse? Tem um guarda só aqui. É um guarda só, papai. Deixa eu ver aqui qual é que eu quero. Eu quero esse daqui, um vidinho, papai. Pai, eu quero um vidinho. Vamos colocar aqui. É esse? É. Aqui? É. Tipo 5 mil! Assim? Quantos, vidinho, você quer? Eu quero todos. Aqui assim? Toc, toc, toc. Pai, eu vou aqui começar. Aqui, ó. Muito bem, né? Olha o pessoal sentando já, Henrique, ó. É, agora eles vão comer. Tá vendo? Vai botar muito perto, não pode. Tem que ser afastado. Aqui? Tá bom, né? Não. Senão o pessoal não vai passar, Henrique. Eles vão passar assim, ó. É, papai, eu te falei. Tá bom, rapaz. Não, acabou nada. Tem que ter muitos bancos. Todos os bancos, papai. Precisa de toques bancos para poder comer. Tá bom, ó. Chegou uma mensagem ali. Veja o que é. O quê? Deixa eu ver. Essa mensagem aqui? Um roubo foi cometido, ó. Tem que contratar funcionário, né? Aham. O roubo foi o contrativo. Tem que contratar um funcionário. Segurança. Vamos lá, segurança. Vamos lá, segurança! Eu vi o roubo. O que foi o roubo? O que foi o roubo? Viu? Viu, ó. Viu, papai? Tá vendo, papai? Eu tenho que colocar muitos bancos. Eu tenho que colocar muitos bancos. Eu tenho que colocar muitos bancos. Tô lá, cortar seguranças. Aqui, ó. Isso aí. Vamos contratar o segurâncias. Vamos contratar o segurâncias. O segurança não pode, o segurança não pode, quer dizer, o segurança pode porque ele não pode roubar as coisas que estão na pressa de alimentação. O que aí? Caminho de pedra. Caminho de pedra. Ah, mas eu não quero caminho de pedra. Isso! Não, pai. Caminho de pedra não precisa. Tá bom, vamos lá. Então foi isso, né? Vamos ver. Peraí, pai! Peraí! Peraí, peraí, peraí. Como que se diz aqui? Agora aqui. Deixa! Deixa! Acabou. Mais bancos, mais bancos. Eu tô colocando muito de bancos, pessoal. Pronto. Tem muito banco já. Ó, pronto, já chega. Agora aqui a gente tem que colocar as folhas. Outra. Outras folhas. Ó, a gente tem que colocar. Ok, né? Sim. Ó, aí, quanta coisa legal, né? Eu vou ter, hein? Tanto que coisa legal. Olha aqui as cabaninhas, né? As cabaninhas de acampamento? Um ovo, né? Vamos botar um ovo aqui, ó. Ovo do quê? Star Wars. Ah, o Warf é do Star Wars pra eles brincarem do foguete? É. Você gostou? Eu acho que eu gostei. Tudo bem. Esse é o Star Wars, é o brinquedo? É. Deixa eu ver. Não é brinquedo, não. É cenário só. Ah, é só cenários. Bota esse. Bota. Não, o que mais você quer? Tá aqui no tubarão. Tá aqui no tubarão? O que é isso? É uma mulher. Ah, eu já sei. É um show. É um show. Você quer um desse também? O que? Coloca um. Não sei. Só sei que tá muito grande o parque. Aqui. Aqui, aqui. Tá aqui, né, Rita? É. Vem pra cá, assim. Vem, vem aí! Vem aí! Oi. Ó, eu quero que você fique... Aqui, ó. Muito bem. Dá ele aqui? Dá, dá, vai! A entrada é aonde? Deixa eu ver qual é a entrada, qual é a entrada? Você tem que clicar, papai. Olha, o tanque do tubarão! Tá vendo? Não tem entrada, não. É, é só pra ver... É só pra ver o tanque do tubarão. Não, tá certo, assim? É, mas... Mas, espere, pai! Por que o tanque do tubarão é muito grande? O que ele tá passando aqui, ó? É a construção. Ah, então tem que pegar ele e... E... E colocar ele. Mais pra trás. Assim, pronto. 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 O donto do tubarão. Quer dizer, roubou o tubarão ou não? Vai tubarão! Tudo bem. Tudo bem, né? Uhum. Isso é pra fazer só um show, né, pai? É, vamos fazer um caminho pra só brincar. Papai, onde que é aqueles dongos do show? Vamos fazer um caminho aqui, papai. Eita, minha Nossa Senhora, vir maria! Grande, né, gente? Eu vou ter que ser pequenininho. Papai, cadê os bancos, papai? Cadê aqueles bancos do show? Tem bancos do show? Tem, pai? Tem. Tem. Então, cadê, pai? Não tem banco do show. Ah, pai, tá de brincadeira! Eita! Eita! O homem caiu! Deixa eu ver como que ele é o homem. Ele tá. Caiu no rádio ao vivo, hein, aqui, ó. Ó, ó, que consegue comer! Nossa, ele caiu dentro da piscina. Tá bom. Peraí, 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 peraí. Peraí. Pera, 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 pera. Peraí, diga, papai. Peraí, eu vou colocar os bancos de verdade. Então. Aqui, pra ver, todo mundo com... É do tubarão. Aqui. Papai, você viu, papai? É aquele cinto do tubarão, papai. Aham. Qual é o banco aqui? Pai, mas primeiro eu tenho que fazer o caminho! Né, pai? Tem que fazer o caminho! Então. Não! Deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê, 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 cadê? O caminho aqui, né? Então vamos caminhos grandes. O caminho... Não, pai, aí não! Pai! Não, Miriam, não me liga. Aí, pai! É, pai, meu paizinho. Aqui tá bom. Tem que chegar mais perto. Aqui tá bom? Não. Aí. Vem para ao lado Aqui? Não, papai, não, não, não Assim? Assim? Assim Não dá, pai Deixa eu apagar Pode apagar Pode apagar Ele está com medo Esse tubarão ousado Cadê aquele cara? É Ah, quadrado Ok, precisa Melhor Aham Pronto Não, papai, tem mais Tem que ter mais aqui, ó Aê Tiago Fontes, aê E o quadrado Ah, agora Agora faz os bancos aqui Os bancos de verdade Para o pessoal ver O show do tubo É o show Qual bancos aqui é? Um, é, 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 é Esse É, não, é esse daí É isso aí Pai, tem bancos de rei, pai Tiago O banco de rei Vamos ver Aí, ó É esse? É A gente não sabe nenhum jogo, papai. Fica bom? É. Assim? E coloca mais, papai. Para ver o jogo do tubarão, né? Uhum. Fica bom assim? Sim. Agora não dá mais. Agora não dá mais. Coloque mais outros tubos. Tá bom. Assim tá bom. Tá bom, hein? É. Agora, pai. Oi. Agora eu quero que você faça alguns... O quê, papai? Diga. Peraí. O quê? Diga. Diga. O quê? O quê? Algumos prédios? Uhum. Esse é um prédio, papai? É um prédio gigante. É um prédio de verdade para as crianças cansarem? É. Ah, tudo bem. Quer colocar onde esse prédio? Esse prédio é grandão, pai. Ele é quase do meu tamanho. É. Eu sou manico. Ó, e tá vendo o tamanho dele? É, o tamanho dele. O que é o tamanho dele? O que é o tamanho dele? Eu não sei. Aqui, papai. É aqui. Aqui, tá bom? É, papai. Pronto. Pronto. E agora? Ah, eu já entendi, papai. Esse prédio aqui gigante, papai. É pra todo mundo descansar aqui enquanto está na casa e junto com o parque? Isso. Ah, então tá bom. Isso não é um prédio de brinquedo, né, pai? É um prédio de verdade, né? É um prédio de verdade. É um prédio de verdade, né? Ah, e esse aqui é o prédio de brinquedo, papai. É. E esse aqui é o show do tubarão, do tanque do tubarão. E esse aqui é o foguete do Star Wars. E a gente costurou essa, mas tem a nossa aqui daqui. Muito legal, né, Henrique? Ah, muito legal. E já todo mundo já foi! E amanhã é a parte? 10! Então, foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E se... Peraí, pai! Ainda tem que colocar mais caminhos. Isso aqui não tem entrada, Henrique, ó. Não tem entrada, não. Tá vendo? É só um prédio de decoração. Ah! Tudo bem. Então, foi isso, pessoal! Deixa o seu like aqui do vídeo. E comenta aí se vocês querem ver a parte 10. Ok? A gente tá gravando a parte 9! Tchau, pessoal! Até a próxima! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!